Olá Venders, aqui é o Patrick, também do canal Várias Variedades e antes do vídeo de hoje eu quero tirar um minutinho do seu tempo para mostrar uma coisa se você gosta da gente, não pula, hein? Olha só a caixa misteriosa da Nerd ao Cubo de Janeiro o tema foi Vilões 2 ela vem com uma camiseta além de 4 a 6 outros itens aleatórios são 130 reais em produtos por apenas 79,90 ou você tem a opção de assinar só com a camiseta por 39,90 assinando a sua pelo nosso link aqui na descrição você ajuda o mundo avatar, então não deixe de conferir o tema do mês que vem é poder agora de volta para o vídeo então, troquei de roupa, mas vamos fingir que eu gravei tudo no mesmo dia, tá? vocês já devem ter reparado que aqui no canal tem vários vídeos falando sobre energia tem os chakras, os jingues, dobra de energia, conversão de energia e mais muitos de vocês tiveram dúvidas nos comentários desses vídeos a respeito dessas maneiras de dominar energia e a quais elementos elas estão ligadas então esse vídeo é pra vocês, vamos descobrir as diferentes formas de dominar a energia pra começar vamos esclarecer que na série são tratados vários tipos de energia mas o essencial é a gente separar em 4 categorias em particular a dominação de energia a energia interna, que são os chakras e o ki a energia espiritual, dos espíritos e do mundo espiritual e por fim, a energia cósmica do universo tem muitas formas de lidar com essas energias e como as palavras são muito similares, acaba ficando meio confuso nem todas as formas de lidar com energia é necessariamente uma dominação o que significa que a gente tem tipos de energia que até os não dominadores conseguem trabalhar começamos então pela energia espiritual ela está relacionada ao plano espiritual e a energia que molda a existência dos espíritos e também a conexão com os mesmos a energia espiritual, diferente do ki que a gente vai falar daqui a pouco constrói tudo relacionado aos espíritos os espíritos são personificações dessa energia enquanto que o espírito humano é bem diferente da energia dos espíritos e os humanos que migraram pra viver a eternidade no mundo espiritual vão modificando sua forma aos poucos como a dama pintada, por exemplo devido a essa diferença, os humanos podem se fundir com os espíritos por tempo determinado mas como são energias diferentes os espíritos corrompem o corpo humano podendo levá-los à morte se permanecerem fundidos por muito tempo a energia espiritual pode ser convertida, lida e rastreada e isso ocorre de diversas formas vamos então listar por tópicos pra ficar mais fácil de entender o rastreamento de energia espiritual é feito por meio da projeção astral onde o espírito consegue encontrar qualquer lugar no mundo espiritual sem se mover como feito pelo Vato quando ele encontra a Cobra pela primeira vez também, embora a energia espiritual e a energia humana sejam diferentes a projeção astral também é rastreável possibilitando que a pessoa seja encontrada em qualquer lugar que seja como a de Nora fez pra achar o Kai e como a Kaia fez no mundo espiritual tentando achar a de Nora o que não deu muito certo, né? tinha energia espiritual pra tudo quanto é lá vale comentar também que o rastreamento que a de Nora fez é um pouco diferente, é um pouco específico ela consegue identificar as singularidades da energia de cada um sendo mais fácil pra ela encontrar pessoas que ela seja mais próxima a leitura de energia a leitura de energia é feita de três formas e embora ela tenha uma ligação direta com o espiritual ela também se aplica aos humanos a mais simples que não tem a ver com nenhum elemento é a leitura feita pelos cipós e essa técnica é feita pela Toffee pra que ela se conecte com a sua família mesmo estando longe e também foi usada pelo Aang e pela Cobra onde eles combinaram a leitura de energia dos cipós com o rastreamento de energia pra encontrar quem eles tinham perdido eu estou mais conectada com o mundo do que você jamais esteve as raízes e as trepadeiras correm em o mundo todo outra forma é a leitura de energia feita pela dominação de fogo realizada pela sacerdotista da ilha Banti lá no episódio 7 do livro 2 de Korra essa técnica permite que o dominador analise a energia do indivíduo percebendo qualquer tipo de alteração no seu espírito por fim, outro meio de analisar a energia é pela leitura das auras e essa técnica também não está relacionada a nenhum elemento podendo ser feita por dominadores e não dominadores na série, a Tairi e a Kaia exploram essa habilidade ela permite que se reconheça o estado de espírito das pessoas que reflete a sua personalidade e a sua maneira de como ver o mundo a minha aura nunca foi tão rosa a conversão de energia essa é aquela famosa técnica usada pelo Nalak em que ele faz com que a água brilhe em amarelo para converter os espíritos em bons purificando todos eles ou que brilhe em roxo fazendo com que eles fiquem maus uma energia negativa lembrando que isso não é dominar a energia em si e sim as propriedades da água apenas dominadores de água podem fazer isso e esse foi o tópico voltado para a energia espiritual que foi a primeira categoria que a gente separou a segunda categoria agora é a energia interna ou seja, a energia relacionada aos humanos e ela é abordada em diversas animações com essa pegada mais oriental em avatar a energia interna é chamada de ki e os pontos no corpo onde essa energia se concentra são chamados de chakras se abrimos os caminhos entre os poços todas as pessoas possuem o ki até mesmo não dominadores essa energia é única em cada um deles e em avatar é separada em um ki simples de não dominadores e o ki dos elementos que corresponde à dominação de cada um ou seja, o ki da água, da terra, do ar e do fogo no avatar essas energias se alternam e se combinam devido à presença de Rava possibilitando que ele tenha as quatro dominações a dominação de energia que não é um quinto elemento e o estado avatar a forma como esses dominadores e não dominadores direcionam essa energia interna é chamada de jingues tem um vídeo muito legal sobre isso aqui no mundo avatar que é a técnica mais poderosa do universo de avatar então fica a dica para depois desse vídeo você vai lá, aprende e vai descobrir mais sobre como usar na sua vida também há opções na luta chamada jing é uma escolha de como dirigir a sua energia além das formas de canalizar essa energia para o combate a energia interna possibilita também através dos chakras a conexão com o seu próprio espírito algo que apenas o avatar foi mostrado fazendo mas que os mais espiritualizados também conseguem se conectar com o seu espírito essa técnica se refere àquelas famosas cenas dos avatares caminhando até a imagem de si mesmo no universo procurando um equilíbrio e é aqui que ocorre a transição da energia interna para a energia cósmica do universo a energia cósmica do universo que é a terceira categoria que a gente separou embora seja uma ponte com a energia interna ela possui as suas singularidades é baseada na influência dos astros e de toda a correlação desses eventos astronômicos no mundo de avatar a energia cósmica do universo conecta a energia dos seres vivos à energia espiritual e por isso é tão importante para o avatar que ele alcance essa conexão para que o seu espírito e o espírito de Rava consigam estar completamente alinhados fazem parte da influência dessa energia o solstício que possibilitou que o Roku falasse com o Aang mesmo ele sendo inexperiente com essa conexão com as vidas passadas também o cometa de Sozin e a conexão entre os espíritos do mar e da lua com o plano físico e é essa energia que cria a convergência harmônica a convergência harmônica é a simbologia máxima da energia cósmica do universo sendo direcionada por todo o universo e interligando os reinos físico e espiritual em um só ela também exerce influência tanto em dominadores quanto em não dominadores a força da energia cósmica do universo durante a convergência harmônica é tão poderosa que por si só é capaz de equilibrar todo o mundo inclusive essa é a razão de ter aparecido vários dominadores de A depois da convergência a quantidade de Ki de A no plano físico era muito inferior à quantidade de Ki dos outros elementos enquanto a quantidade de Ki neutro dos não-nominadores era muito superior principalmente no reino da Terra que foi de lá que veio a maioria dos novos dominadores de A sendo assim, a energia cósmica do universo exerceu influência direta no Ki neutro os convertendo em Ki de A e equilibrando o mundo para isso foi necessário que essa energia cósmica manipulasse a energia interna do indivíduo que entra na nossa quarta categoria de energia a dominação de energia é o ato de manipular a energia interna e espiritual é uma habilidade poderosíssima e o avatar é a única pessoa capaz de realizá-la a dominação de energia não pode ser realizada por humanos comuns porque o espírito de um humano se corrompe muito facilmente até o Aang teria morrido ao tentar dobrar a energia do Ozai caso ele não tivesse entrado no estado do avatar e essa antiga habilidade funciona de diversas formas ela serve como um botão de liga e desliga da dominação lembrando que somente para ativar e desativar uma dominação já existente ela não serve para criar novos dominadores ou seja, não dá para fazer um dominador de fogo virar um dominador de ar ou fazer um não-dominador virar um dominador de qualquer outra coisa também serve para manipular a energia espiritual mas não da mesma maneira que a conversão de energia nesse caso, essa manipulação é feita para induzir a energia espiritual a trabalhar da forma que lhe convém alguns exemplos são quando a Korra tenta entrar no mundo espiritual através da meditação para liberar as pessoas capturadas pelos cipós espirituais e na cena final, na luta contra a Kuvira quando ela desvia o laser espiritual lembramos também que a dominação de energia não serve para criar raios de energia raios pelas mãos, estilo a Capitã Mago nem nada disso só dá para manipular uma energia já existente e agora, só para garantir que esse assunto está na ponta da língua vamos a alguns exemplos da série a Korra azul gigante eu sei que agora você deve estar se perguntando como que a Korra lançou um raio de laser pelo peito sendo que a dobra de energia não possibilita isso então, aquilo não foi dobra de energia a Korra estava na forma astral e sendo espírito, ela pôde fazer uma rajada de energia e isso somente devido à convergência harmônica a Korra jamais poderia fazer aquilo em situações normais e além disso, o poder da convergência harmônica uniu as energias espiritual e do Ki possibilitando até mesmo que a Korra dominasse a água na forma astral não sei se vocês lembram mas é impossível dominar na forma astral cura a dominação de cura energiza a água trabalhando nos pontos de Ki para curar a pessoa inclusive, a conversão de energia espiritual veio da subdobra da cura ou seja, a subdobra da subdobra dominação de fogo os dominadores de fogo conseguem criar o elemento do nada devido à manipulação de energia o Sol transmite a energia cósmica do universo e a respiração alimenta a dobra de fogo ou seja, eles respiram, transformam a respiração em energia usando o Ki e liberam essa energia em forma de fogo afinal, o fogo é basicamente só energia uma combustão produzindo luz e calor então é isso, benders e não benders esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e a partir de agora os live action, os livros e as HQs podem vir com tudo porque não tem mais confusão sobre nenhum meio de dominar a energia mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo que a gente vai responder e tentar esclarecer da melhor forma possível não se esqueça então de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, a gente tá de olho deixa like no vídeo compartilha com os amigos segue o mundo da batalha aqui nas redes sociais tá tudo aqui embaixo, tá bom? e até o próximo vídeo tchau! tchau!